Não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos da solteona Solteona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura, filha Que churrona, marandrona, sapadona Em mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Oh, paixão, brinda tão bom que eu quero Sancinho! Ah, boteco! Oh, paixão, brinda tão bom que eu quero Ninguém conseguiu enxergar Nem no meio dessa mata tem uma fonte E nessa fonte ninguém conseguiu enxergar Com ninguém tem gente misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus, vem ver ninguém se for vencido A ser o primeiro homem da solteona Solteona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura, filha Que churrona, barandrona, sapadona Em mim, morena, que eu estou aqui Faz de mim o que quiser Solteona, bonitona, gostosona Maravilha, que loucura, filha Que churrona, marandrona, sapadona Em mim, morena, que eu estou aqui Hães de mim, que eu estou aqui Alô